5 tapam nessa bunda, ela brisa nos quebrada Ficou uma noite com nós e já foi pro exume e tá apaixonada Ela fala que me ama, só que eu não acredito Já quer brotar na minha cama, mas fica ligeira que é sem compromisso Essa morena mais bela, menina donzela dos olhos azuis Quando eu passo na favela, já vira destaque até MC2 E um jeito delicado, com delicadeza, chama a minha atenção Ela jogando na pista e se acaba na o som do tamborzão No alto do camarote, a novinha se envolve, quer subir com nós Sabe que a noite é bacana, as naves tá na pista, o bonde tá veloz 5 tapam nessa bunda, ela brisa nos quebrada Ficou uma noite com nós e já foi pro exume e tá apaixonada Ela fala que me ama, só que eu não acredito Já quer brotar na minha cama, mas fica ligeira que é sem compromisso Já quer brotar na minha cama, mas fica ligeira que é sem compromisso Já quer brotar na minha cama, mas fica ligeira, fica ligeira Essa morena mais bela, menina donzela dos olhos azuis Quando passo na favela, já vira destaque até MC2 E um jeito delicado, com delicadeza, chama a minha atenção Ela jogando na pista e se acaba na o som do tamborzão No alto do camarote, a novinha se envolve, quer subir com nós Sabe que a noite é bacana, as naves tá na pista, o bonde tá veloz Mas o tempo é mais caro, não tem como não notar Porque, jeito diferenciado, que é difícil de encontrar Então ó, se eu tapa nessa bunda, ela brisa nos quebrada Ficou uma noite com nós e já foi pro exume e tá apaixonada Ela fala que me ama, só que eu não acredito Já quer brotar na minha cama, mas fica ligeira que é sem compromisso Se eu tapa nessa bunda, ela brisa nos quebrada Ficou uma noite com nós e já foi pro exume e tá apaixonada Ela fala que me ama, só que eu não acredito Já quer brotar na minha cama, mas fica ligeira que é sem compromisso Já quer brotar na minha cama, mas fica ligeira, fica ligeira Ficou uma noite com nós e já foi pro exume e tá apaixonada Ficou uma noite com nós e já foi pro exume e tá apaixonada